Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva, direto pela TV Assembleia e também pelas ondas da Rádio Assembleia FM 89.5. Eu sou Francisco Espínola e ao meu lado aqui está o jornalista Osmair Tiago, que vai nos ajudar na condução desse programa. Hoje a gente conversa especificamente com Vânia Montalvão. Ela é superintendente de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. Vânia, suas considerações iniciais, em seguida o Osmair também. Bom dia, Francisco. Bom dia, Osmair. É um grande prazer estar aqui, poder falar, ter essa oportunidade de falar sobre as questões ambientais, mas principalmente poder tratar de questões ambientais numa outra visão, numa visão de que o meio ambiente não é apenas natureza, mas ele é uma associação, na verdade, do homem com a natureza e que o meio ambiente não precisa necessariamente ser mantido intacto. Nós podemos usar e participar da construção, do desenvolvimento de uma forma de termos sociedades sustentáveis. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Osmair, suas considerações iniciais. Francisco Espínola, um abraço para você, para o nosso telespectador também da TV Assembleia Legislativa e agradecer a Vânia Montalvão, em nome aqui da SEMA, a nossa Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para esse amigo do Rio Cuiabá. Data importante, chegando, se aproximando, 4 agora de junho, uma ação que eu acho que vai, é o início de um projeto por muitos e muitos anos da sobrevivência, a importância desse nosso Rio Cuiabá, dessa nossa água para Varza Grande, para a capital e para todo o Mato Grosso. Muito obrigado, Vânia. Exatamente, Osmair. Como você já adiantou, o nosso destaque de hoje é a ação de limpeza do Rio Cuiabá, que está sendo capitaneada pelo deputado Vânclei Carvalho. E tem a participação de 25 parceiros nesse projeto. Um desses parceiros é a SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A gente vai falar sobre os assuntos dessa ação de limpeza e também outros assuntos importantes da SEMA. Mas, para começar, vamos assistir a uma reportagem produzida aqui pela TV Assembleia e nela a gente mostra uma visita técnica que foi realizada no Rio Cuiabá para definir a área que vai receber esta ação específica de limpeza. Vamos assistir. A visita técnica contou ainda com a participação da Marinha e do Corpo de Bombeiros, que devem integrar a ação de limpeza do Rio, juntamente com a Polícia Militar Ambiental. A equipe partiu do Cais do Porto, em Cuiabá, e percorreu as pontes ao longo do rio. A medida garantiu a escolha do trecho que deve receber a primeira ação de limpeza. Será aqui da Ponte Nova até a Ponte JK, lá na Rodovia dos Imigrantes. Porque esse trecho é o trecho que nós identificamos que tem a maior quantidade de lixo, né? No demais do rio tem lixo também, mas vai ser o trecho que nós delimitamos para nós montarmos um plano de trabalho e uma força de tarefa a gente ter nessa delimitação. E o que se vê no trecho escolhido pelo deputado para este início de ação é justamente isso. Muita sujeira e muito lixo. A motivação foi, primeiro, que nós temos a obrigação de cuidar de nossas nascentes, nós temos a obrigação de cuidar de nosso rio. E, segundo, é que aqui no Rio Cuiabá a gente já tem várias pessoas que já fazem uma ação paliativa. Então o objetivo é fazer uma ação grande dos amigos do Rio Cuiabá para que nós possamos juntar em um dia D para poder fazermos essa ação. Os representantes das Secretarias de Meio Ambiente de Cuiabá e Varziagrande, que participaram da visita técnica ao Rio Cuiabá, pontuaram qual deve ser o papel de cada órgão dentro do projeto. Detectado que está sendo poluído, automaticamente a Secretaria de Ordem Pública acionada e encaminhada um fiscal, onde vai lavrar um alto de infração, dando um prazo de notificar que seja recuperado, que seja limpado, o que de fato poluiu a margem, em seguida, caso contrário, emitido um alto de infração com penalidades que chegam à multa. Vamos delimitar a área hoje que vai ser feito o trabalho e vamos estar monitorando essa área para manter limpa. Para a Superintendente de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, a iniciativa vai ao encontro dos trabalhos desenvolvidos pelo Executivo. Essa parceria é fundamental e nós vamos estar diretamente atuando junto com a Assembleia Legislativa no sentido de estar sensibilizando toda a população do Rio Cuiabá, principalmente os municípios de Cuiabá, Varzé Grande, Santo Antônio e Barão de Melgás. Os parceiros envolvidos na ação valorizaram a iniciativa do deputado. A importância é vital para o nosso rio, porque quem é cuiabano, quem é varzé-grandense, ama esse rio. Parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa, que é de fato o que prevê a Constituição, que a questão ambiental é uma responsabilidade de todos. Eu vejo como uma iniciativa positiva. A Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria parceira que está pronta para somar esforços. Eu acho que esse não é um trabalho de uma mão, é um trabalho de várias mãos. E a Secretaria de Meio Ambiente está pronta para trabalhar na prevenção e conscientizar a sociedade que temos que preservar o Rio Cuiabá. Bom, vimos aí na reportagem que é fundamental esse programa de parcerias para conseguir um resultado nesta ação de limpeza do Rio Cuiabá. E é exatamente nesse sentido que nós conversamos hoje com Vânia Montalvão, que é Superintendente de Educação Ambiental da SEMA. Ela, inclusive, participou desta ação, como vocês viram na reportagem. Ela é servidora de carreira da SEMA como analista de meio ambiente. Possui graduação em psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, especialização em gestão ambiental e gestão pública, além de cursos na área de manejo de áreas protegidas e também meios de vida saudável e vários outros cursos. A Vânia tem sido grande a degradação do Rio Cuiabá. Ele percorre 828 quilômetros, banhando 13 municípios. E aí a gente percebeu um pouco na reportagem que esse trecho escolhido é um dos mais complicados. O que você pôde acompanhar lá? É, realmente assim, a visita, ela foi uma visita pequena. A ideia da iniciativa da Assembleia Legislativa é uma iniciativa bastante considerável no sentido de que quando você trabalha na capital, você consegue repercutir o trabalho que é desenvolvido para todos esses outros municípios que compõem aí esse consórcio do Vale do Rio Cuiabá ou que compõem esse trecho da bacia. Então, por isso, essa proposta de termos início nesse ponto não significa necessariamente que esse é o ponto mais crítico do Rio Cuiabá. Até porque nós temos todo um contexto aí de 13 municípios e com diferentes problemas em cada um desses trechos. Porque se você começa, se você vai lá para onde estão as nascentes do Rio, que é a região de Diamantino, para essas regiões, você tem um tipo de impacto. E aqui, o município de Cuiabá e Varzé Grande, por serem os maiores municípios, Então, você, de fato, você tem os problemas que é a questão dos resíduos, que a própria população acaba jogando diretamente no rio. Você tem a questão do problema do esgoto, então o volume de resíduos acaba sendo muito maior nesses dois municípios. Você tem a questão do esgoto, que apesar de serem os dois municípios que têm um maior número de tratamento de esgoto, mas ainda existe esgoto que ainda é jogado diretamente no rio. Você também tem a questão do número de indústrias que existe nesses dois municípios, que é maior e que por mais que ocorra um tratamento de efluentes desses resíduos gerados pelas indústrias, você tem um risco de acidentes ambientais muito maior nessa região. Então, por isso, a escolha de começar essa iniciativa por Cuiabá e Varzé Grande. Mas a ideia, de fato, a proposta que vem a partir da ideia da Assembleia Legislativa é que nós possamos ter uma ação que seja contínua, ou seja, que você não tenha apenas uma ação pontual de se estabelecer, sim, um dia D, como está sendo proposto, mas que você possa, de fato, fazer uma sensibilização onde você consiga envolver toda a comunidade e de toda essa bacia aí do rio Cuiabá. Então, é por isso que eu destaco para você, assim, a escolha do rio, o que levou à escolha desse ponto do rio. Então, foram todos esses fatores. Até a questão mesmo da facilidade de você conseguir estabelecer essas diversas parcerias. Porque aqui, em Cuiabá, a Assembleia Legislativa está conseguindo fazer uma integração muito importante e muito grande, porque você está conseguindo envolver vários segmentos da sociedade em prol de uma causa que é de importância e necessária para todos. Exatamente. São 25 parceiros envolvidos nesse projeto. A SEMA, um dos principais. Qual será o papel da SEMA nesta ação específica? Nesta ação específica, nós vamos estar trabalhando, na verdade, na parceria, na atuação da sensibilização. No dia D mesmo, vamos estar presente, o nosso secretário estará presente nessa atuação. Mas o que é mais importante para a secretaria? Além de estar presente nesse dia, dessa limpeza do rio, é conseguir fazer a sensibilização da sociedade e muito mais do que isso. Porque o que a gente percebe é que, a partir de uma ação, que muitas vezes é entendida como uma ação pontual, mas, a partir daí, você pode propiciar a construção de políticas públicas que venham a beneficiar, de fato, o Rio Cuiabá. Exatamente. Ô, Vânia, a SEMA, ela que... É claro, o papel, sabe, primordial, preponderante dentro... O próprio nome já fala, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, tudo voltado para a ecologia, para esse meio ambiente, em cima da SEMA. Mas ela tem um papel também essencial, voltada para o Rio Cuiabá, que é verificar a qualidade, a manutenção desse dia a dia, como é que está a água do Rio Cuiabá. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador aqui como é que funciona e a sua resposta também. Essa água nossa hoje, ela é de qualidade ainda, do Rio Cuiabá. Como é que é feito esse monitoramento por parte da SEMA da nossa água? A água que nós consumimos, que o Cuiabano, que o Vazagrandece toma, que bebe aí nesse dia a dia. É uma água potável ainda, a gente pode tomar da torneira realmente. A qualidade dessa água nossa hoje, tratamento, enfim, como é que é feito tudo isso? E o monitoramento? Bom, a questão do tratamento da água que vai para as casas, isso é uma competência hoje, né, da empresa, isso é uma competência do município, né, e que hoje ela acontece de uma forma descentralizada, que existe uma empresa que faz... Voltou para as mãos da prefeitura hoje, né? É, e que agora voltou para as mãos da prefeitura. Mas vamos nesse monitoramento... A questão, o que a SEMA faz, né, o que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente faz aqui no Rio Cuiabá e em outros pontos dos rios, né, de outros rios importantes do Estado. Então, nós fazemos o monitoramento da qualidade da água. Ou seja, qual que é a função e o porquê de fazer o monitoramento da qualidade da água? É porque quando você faz o monitoramento, ou seja, você sabe quais são as condições que esse rio está, né, você pode saber quais são os impactos que estão sendo ocasionados, a quantidade de agrotóxicos que está sendo disponibilizado, despejado nesses rios, né, a quantidade de esgoto, e aí a quantidade do esgoto você mede pela quantidade de culeformes fecais, né, que estão ali no rio, e a partir daí você pode... A SEMA, ela também fala a questão da bauneabilidade, então é uma competência que a SEMA tem feito também de demonstrar para a sociedade quais são as condições de uso do rio para banho, né, que é a bauneabilidade. Então, nós colocamos nos pontos onde são feitos o monitoramento quais são as condições de banho naqueles pontos específicos, né, e também para poder contribuir com essa construção dessas políticas. E isso é assustador, esse saldo todo ou não? O nosso rio, ele realmente é aquele rio que segura, barra, enfim, luta para sua sobrevivência, e nós estamos bem na fita ainda. Não, o rio, ele luta pela sobrevivência sim, né, a gente sabe que a natureza, isso é o que ela faz com muita garra, né, porque o que o homem vem fazendo com a natureza, às vezes, de forma displicente, né, se a natureza não tivesse essa resistência... Você falou uma série de fatores, iniciando pelos coliformes fecais aí. É, o coliformes fecais. A altura de seu nível. É, o nível, eu não sei precisar, né, para você esses dados agora, nesse momento, de qual é o nível de coliformes fecais, mas os últimos dados, eles constam que realmente o rio Cuiabá, ele tem sofrido um grande impacto e muitos problemas, né, por isso, assim, é importante a questão do uso, a redução de uso de agrotóxicos e a preocupação e o cuidado mesmo, né, com o rio Cuiabá. Pontos para banho, né, só mais uma, Chico. Vai lá, vai lá. Você falou em banho também, pontos para banho. Essa água hoje não é confiável para estar se banhando na... De modo geral. De modo geral, é, sim. Porque volta e meio, com esse calorzão aí, de 38, 40, ele vai... Não, os principais pontos de praia, eles têm sido monitorados, né, e nós colocamos quais são as condições de uso. Então, a secretaria, a gerência de laboratório da secretaria tem feito, então, os principais pontos onde, na verdade, a população faz o maior uso, né, que é lá no ponto de Várzea Grande, na região do... Da passagem da Conceição, né, então esses pontos, eles são monitorados periodicamente e os dados são colocados, né, para uso ou não uso. Então, ainda temos condições de tomar banho no Rio Cuiabá, e isso é muito importante, porque quando a gente volta para o Rio, Francisco, você consegue... Francisco é ele. Ele rodar, os maíri. Isso é uma coisa que a gente percebe que, antigamente, nós voltávamos a nossa vida para o Rio. Então, tudo que nós fazíamos era em consequência do Rio. Então, o Rio era onde você ia lavar a sua louça, onde você ia lavar a sua roupa, onde você ia se banhar todos os dias, né, e com o passar... Onde abriu peixe antigamente. Exatamente. Mas, com o passar dos anos, nós acabamos virando as costas para o Rio. Então, hoje, até as casas, elas são construídas de costas para o Rio. E aí, o Rio virou o nosso quintal, mas não o nosso quintal onde a gente cuida. O Rio, ele virou o nosso quintal onde a gente joga o nosso lixo. Onde tudo que nos interessa, a gente joga o nosso despejo. Exatamente nesse aspecto. De despejo, e puxando um pouco para a questão de esgoto, é que eu queria fazer um questionamento. A gente sabe que, de modo geral, no Brasil, a situação de esgoto, ela é razoável, aceitável do ponto de vista de coleta, mas péssima do ponto de vista de tratamento. Como que é, de modo geral, em Mato Grosso e, especificamente, no Rio Cuiabá? É, hoje, a questão do tratamento do sistema de saneamento, hoje isso é uma competência da Secretaria de Cidades. Mas, e por isso, a Secretaria de Cidades vem desenvolvendo... O Estado de Mato Grosso tem um problema ainda bastante sério, por falta de ter o plano de saneamento nos seus municípios. São muito poucos os municípios que têm um plano de saneamento. Por isso, o Estado tem feito uma parceria, fez uma parceria com a Universidade Federal para que possa ser desenvolvido, em todos os municípios do Estado, o seu plano de saneamento básico, para que, de fato, a gente consiga fazer, ter um melhor tratamento de esgoto. Ainda é um grande problema o Estado de Mato Grosso na questão do saneamento. Vânia, nós temos muito assunto para conversar ainda. Passou bem rápido, mas, infelizmente, esse primeiro bloco já vai encerrando. Então, a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Aguardamos aí a sua audiência. Você acompanhando também pela Rádio Assembleia 89.5. Voltamos rapidinho falando com Vânia Montalvão, Superintendente de Educação Ambiental da SEMA. Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri